Você vai para a cama mais cedo para dormir mais e acordar descansado e cheio de energia no dia seguinte. Tudo corre bem, o sono vem rapidinho e seu corpo o acorda às 3 da madrugada. Você tenta voltar a dormir, mas não consegue. Bem, aqui estão algumas dicas que podem ajudá-lo. Faça exercícios de relaxamento dos músculos. Estique as pernas, puxas, depois relaxe. Empurre seus dedos para frente, segure por 10 segundos. Depois, volte com eles para a posição normal por mais 10 segundos. Repita esse exercício de 3 a 5 vezes. Não pegue no celular. O brilho intenso da tela prejudica a produção de melatonina. Esse hormônio lembra seu corpo que é hora de dormir e o faz se sentir cansado. A luz azul elimina a sensação de cansaço, então você acaba não conseguindo pegar no sono. É melhor ler um livro de papel? Outra coisa, tente parar de usar o celular pelo menos uma hora antes de ir para a cama. Um banho morno ou frio o fará adormir de novo. Seu corpo geralmente desperta com água quente, então use a fria para baixar a temperatura. Sua mente vai esvaziar e seu corpo vai querer adormecer. O chá ou óleo essencial de lavanda melhora a qualidade do sono sem qualquer efeito colateral. Você pode até comprar uma planta de lavanda de verdade, para que o cheiro dela perfume o seu quarto. Outro jeito ótimo de cair no sono rapidinho é sair da cama e fazer alguma coisa relaxante. Deixe o quarto e vá para outro cômodo. Leia um livro e ouça alguma música tranquila. Seu cérebro terá alguma coisa para fazer, e isso ajudará a relaxar de novo. Outra coisa, tente não olhar para o relógio. O pensamento de que faltam apenas três horas para o despertador tocar pode deixá-lo aborrecido. O método 478 é um exercício respiratório que reduz a ansiedade e o estresse. Você pode fazê-lo na hora em que quiser. Encoste a ponta da língua atrás dos dentes frontais. Respire pela boca, fazendo um barulho de assobio. Feche a boca e respire fundo pelo nariz durante quatro segundos. Prenda a respiração por sete segundos. Abra a boca e expire durante oito segundos. Continue com a língua atrás dos dentes frontais. Repita esse exercício pelo menos três a cinco vezes. Tente não cochilar por mais que meia hora durante o dia, e faça isso antes do início da noite. As sonecas do dia podem impedi-lo de adormecer rápido à noite. Se for usada corretamente, essa pequena siesta vai ajudá-lo a se manter alerta durante o dia. Mas caso se renda ao soninho pós-almoço e não levante logo, certamente terá problemas para pegar no sono à noite. Cinco minutos antes de dormir, comece a escrever seus pensamentos em um diário. Isso ajudará a se livrar dos milhares de pensamentos desnecessários que passam pela sua cabeça. Anote todos os acontecimentos positivos que teve durante o dia e como está se sentindo no momento. Esse método esvazia a mente e a acalma. Uma técnica estranha, mas que funciona para cair no sono rápido, é a seguinte. Se desafie a continuar acordado o máximo possível. Pense que não quer dormir, fique mentalmente acordado. Imagine que está correndo ou malhando na academia. Surpreendentemente, isso pode ajudar a adormecer em um piscar de olhos. Quando alguém lhe diz para não pensar em um elefante rosa, você pensa nisso na hora. Essa técnica funciona do mesmo jeito. Mentalizar uma paisagem bonita também ajuda a dormir. Isso não tem nada a ver com o método de contar carneirinhos. Você precisa imaginar alguma coisa se movendo, mas esses movimentos devem ser monótonos. Por exemplo, um elefante se banhando no rio ou um trem passando por um campo verdinho. Focar em sons imaginários ajuda também. Pode ser o barulho de chuva caindo no telhado ou o estalar do fogo. No começo, será difícil focar na imagem, mas 5 minutos depois, você sentirá a imagem e o movimento o levando para a terra dos sonhos. O próximo método o ajudará a adormecer dentro de 10 segundos. Mas no começo, será necessário gastar 2 minutos. Nos 10 segundos finais deles, você já estará sonhando como um bebê. Relaxe o rosto, mandíbulas, olhos, lábios e sobrancelhas. Faça o mesmo com os ombros para liberar a tensão e abaixe os braços, posicionando-os nas laterais do corpo. Respire, relaxando o peito. Relaxe as pernas, coxas e panturrilhas. E esvazia a mente por 10 segundos imaginando alguma paisagem tranquila. Um lago, uma floresta, qualquer coisa serve. Se isso não funcionar, tente dizer as palavras, não pense, sem parar, durante 10 segundos. Depois disso, ficará mais fácil adormecer. Pode não funcionar tão rapidamente na primeira vez, mas se treinar todos os dias em poucas semanas, você conseguirá cair no sono usando esse método em qualquer posição, até sentado. Nem sempre é possível ter um descanso de qualidade. Felizmente, há alguns truques que o ajudarão a se sentir bem de manhã e a acordar assim que o despertador tocar, mesmo se não estiver dormindo bem. Levante assim que ouvir o toque do despertador. À noite, quando for para o quarto, coloque o despertador para tocar dois minutos depois. Feche os olhos e, após os 120 segundos, saia da cama e desligue o alarme. Repita esse exercício de duas a três vezes. Essa é uma forma de treinar a sua mente e corpo a levantar no primeiro toque. De manhã, quando o seu despertador tocar, você se lembrará dos exercícios que fez antes e sairá da cama com muito mais facilidade. Esse método é eficaz porque o cérebro consegue repetir inconscientemente o que fez anteriormente, em uma situação parecida. Um dos melhores despertadores é a luz do sol. Não feche as cortinas antes de ir para a cama para que acorde com os primeiros raios de sol, mas é melhor não fazer isso se houver horário de verão, hein? Se não, acordará cedo demais. Quando levantar, olhe pela janela e respire fundo, sentindo o frescor da manhã. Fazer alguma coisa diferente também é uma ótima forma de acordar seu cérebro sonolento. Se você geralmente pega o celular após acordar, não encoste nele na próxima vez. Experimente dançar enquanto ainda está deitado, ou dizer em voz alta os três últimos filmes a que assistiu. Coloque seu cérebro e corpo para trabalhar. Se sentir sono no caminho para o trabalho, mude de rota ou pergunte a um estranho que horas são. Sair da zona de conforto vai lhe dar uma injeção de ânimo. Há despertadores inteligentes que o acordam durante o estágio mais leve do sono. Quando você está em um estágio profundo, é muito difícil acordar, mesmo se você já tiver dormido oito horas. Um despertador inteligente acompanha o seu sono e o acorda no momento em que você se mexe na cama, ou seja, durante o estágio leve. Se precisar despertar às sete da manhã, ele irá tocar entre às seis e às sete, dependendo de como você começa a se virar. Coloque o celular do outro lado do quarto. Aí, para desligar o despertador de manhã, será necessário levantar e caminhar até lá. E ir em pé, será muito mais fácil resistir à tentação de cair na cama de novo. É importante acordar no mesmo horário todos os dias, até nos fins de semana e feriados. Sinto muito. Seu corpo precisa se acostumar com uma rotina de sono. Mesmo se for dormir tarde, é melhor despertar no horário de sempre e depois tirar um cochilo à tarde. Em pouco tempo, seu corpo começará a acordar no mesmo horário sozinho, e você nem precisará mais de despertador. Há centenas de milênios, vamos para a cama após o pôr do sol. E claro, esse hábito ficou preservado no nosso corpo. Não importa qual seja o nosso estilo de vida. Então, o sono mais útil, segundo o nosso relógio biológico, ocorre 90 minutos antes da meia-noite. É por isso que é tão importante ir para a cama antes desse horário. Se você for dormir tarde já pensando que será difícil acordar no dia seguinte, isso certamente acontecerá. Tente adormecer pensando em coisas boas. Se for para a cama às três da manhã e tiver que despertar às sete, diga a si mesmo que as próximas quatro horas são mais que suficientes para renovar suas forças, e que você estará ótimo. Imaginem-se acordando animado e será mais fácil sobreviver amanhã do dia seguinte. Boa noite!